Estão na lista fazendas, salas comerciais e terrenos no Mato Grosso, avaliados em mais de 80 milhões de reais. Este será o maior leilão da história realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O patrimônio que será vendido estava relacionado à lavagem de dinheiro. O secretário nacional de políticas sobre drogas, Luiz Roberto Bediora, explica que além de adquirir o imóvel abaixo do preço de mercado, é uma oportunidade de ajudar a desarticular o crime organizado. Serão vendidos vários imóveis urbanos e rurais, salas comerciais, alguns avaliados em mais de 10 milhões de reais. Os lances podem ser dados até 22 de julho de forma totalmente online e podem ser arrematados parceladamente. Uma boa oportunidade para adquirir um bem abaixo do valor de mercado e ainda contribuir para a descapitalização do crime organizado. A venda de bens apreendidos do crime organizado é uma das prioridades do governo federal. O valor arrecadado retorna à sociedade por meio de investimentos em políticas de segurança pública e de combate às drogas, como a capacitação de profissionais, reaparelhamento das polícias e projetos de segurança no geral. E a quantidade de leilões organizados pelo governo federal vem aumentando. Só no estado do Mato Grosso, desde 2020, já foram arrecadados mais de 42 milhões de reais, com a venda de mais de 2.635 bens. A média nacional também é crescente. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, até 2018, eram realizados cerca de seis leilões de bens apreendidos por ano. Em 2020, essa marca passou para quase 100 leilões. De junho do ano passado a junho deste ano, mais de 5.716 ativos foram destinados a leilão, gerando uma receita de 314 milhões de reais. Lembrando que os lances deste leilão do Mato Grosso podem ser feitos até a quinta-feira, de forma online, no site maisativosjudicial.superbid.net. Os lances iniciam abaixo do valor avaliado, equivalente a 75% do preço de mercado, e o pagamento pode ser parcelado. Reportagem Graziela Mendonça.